Música Eu gostaria de desejar a você, familiar e toda a família norte-riugrandense um Natal feliz, abençoado, de forma tal que Deus possa abençoar a sua vida com saúde, prosperidade e acima de tudo, pensando positivo para que em 2016 possa ser de ricas bênçãos para você e sua família. Esse é o meu desejo, deputado Albert Dixon.